Fazendo uma tomada aqui do Pombal de Joaquim A parte frontal Aqui é em Parnaíba, no Piauí Ali no interior tá Joaquim, Sérgio Maia, Moreno e Chico Pontes Finalizando Aí eu vim aqui pra fora pra que vocês possam ter uma ideia Pombalzinho bem planejado, já fiz uma filmagem interna, né? Agora tô fazendo a filmagem externa Olha a visão aqui, olha a área em volta Aqui é a residência do Joaquim E os pomos não entram por aqui não, quando chega de prova Entra pelo outro lado, né? E posteriormente vou fazer um outro vídeo Show de bola Aqui fazendo mais uma tomada Aqui fazendo mais uma tomada Aqui já é da parte Aonde os pomos entram Aqui é por onde os pomos entram Aqui tem os... As gaiolas, né? Para os pombos solarim, para os pombos tomarem sol Sai do Pombal E aqui é a chegada, onde fica a plataforma Para que os pombos Venham adentrar o Pombal Pega sol A vontade Show de bola E aqui é a área Aberta Ali tá, ó O Chico O Joaquim O Serjão O Moreno Show de bola A pombada tá Filé da Bahia Nós monoseamos aí A pombada tá Muito boa, viu? O Joaquim tá de parabéns O Joaquim tá de parabéns